Nos primeiros três meses deste ano, Salvador registrou uma média de 15 veículos roubados por dia na cidade. Os números são da Secretaria de Segurança Pública, que identificou também os bairros com maiores índices. Itapuã, Pituba e Mussurunga lideram a lista. Esta professora, que prefere não mostrar o rosto, teve o carro roubado ao sair da escola onde trabalha em Mussurunga. Ela conta que a ação aconteceu no início da tarde com a rua movimentada. De repente, do nada, surgiram dois elementos e um deles armado, apontando a arma para mim, mandou que saísse. Assim, coisa rápida, saia, saia, saia. E eu ia pegar a bolsa, deixa a bolsa, deixa a bolsa. E aí eu saí, entreguei a chave, saí, eles entraram no carro. Quando eu olhei para trás, já estavam os dois dentro do carro, já saindo em alta velocidade. O bairro de Mussurunga está entre os que mais registram roubos de veículos. A lista da Secretaria de Segurança Pública ainda inclui os bairros de Brotas, Itapuã, Tancredo Neves e Pituba. No ano passado, a polícia registrou uma média de quase 700 veículos roubados ou furtados por mês aqui na capital. E este é um crime praticado diariamente. Só no primeiro trimestre deste ano, houve uma média de 15 veículos roubados ou furtados por dia, segundo a Secretaria de Segurança Pública. E muitas vezes, os assaltantes acabam matando a vítima durante a ação. O caso mais recente foi a morte de um turista espanhol abordado quando saía de um restaurante em Itapuã. Outra vítima foi a empresária Maria Conceição Soares, de 69 anos, morta dentro do carro, quando esperava o marido em Amaralina. Segundo este especialista em segurança, a impunidade é um dos principais fatores de estímulo à violência. Ele sabe que ele vai cometer um crime e que rapidamente, mesmo sendo preso e muitas vezes em flagrante, rapidamente ele vai para a rua. Então, a questão da impunidade, enquanto o criminoso não tiver certeza que ele vai ficar um bom tempo preso, a gente não vai reduzir esses índices.